Fábio, tudo bem? Fábio mora agora dois meses no Brasil, dois anos na Holanda. É, eu tô nesse... Aí dois meses no Brasil. É? Nem couro de cabeça, nem... É? O Júnior B, baixista também, que já tocou com meio mundo de gente aqui, tá certo? Agora, o baterista, eu não lembro bem, é o... O Sandro. E aí, Sandro, beleza? Não lembrava do nome. Bom, a gente tá aqui falando do Narguilê, né? Ainda é Narguilê hidromecânico, o Fábio? Narguilê hidromecânico sempre, né, cara? Todo mundo tem um nome e um sobrenome, então Narguilê hidromecânico. A gente só, às vezes, não diz que é Narguilê hidromecânico Ferreira da Costa Moraes. Agora, Fábio, como é que é, cara? Que projeto é esse novo agora? Você tá aqui há dois meses só no Brasil, mas já tá dizendo que já vai voltar pra lá. E aí, como é que fica essa parada do Narguilê? Que o Narguilê existe aqui no Brasil e existe lá também na Holanda? O Narguilê hidromecânico existe sempre, né, cara? Inclusive, os anos que passou sem tocar, continua existindo também. É por isso que a gente tá de volta. E a gente tá de volta agora com esse disco novo aqui, que a gente tá lançando hoje. É o Narguilê hidromecânico ainda vivo. É um disco ao vivo, que marca um novo ciclo, um ciclo mais maduro da banda, um ciclo mais direto, ciclo mais conciso na música. Você viajou também pela música eletrônica, né? Você fez algumas coisas interessantes quando você tava lá fora do Brasil. Fiz, fiz, fiz. Foi um projeto, eu tive um projeto com o Nen há uns 5 anos atrás, acho 6 anos atrás. Chamava Eletro Silva. A gente produzia... Eletro Silva, exatamente. Na verdade, é porque ele tava passando... Na verdade, todos nós estávamos passando necessidade e a gente resolveu se juntar pra poder ganhar um dinheiro de novo. Tá vendo aí, Lili? Tá vendo aí? Mostra a Lili aqui, mostra a Lili. Olha a Lili aqui, olha aqui. Olha a Lili aqui, mostra aqui, mostra aqui, Lili. Sentadinha, pode vir, pode mostrar por aqui mesmo, olha aí. Descansando as pernas, pezinho inchado. Já é agora, próximo mês, né, Lili? Tá bem aí, minha gente. Lucas saiu. Tá certo, ele descansa um pouquinho. Um pé em outro pra ir. Bastidores aqui. Do nosso talentos do Piauí. Então vamos ouvir um pouquinho de Narguilê Hidromecânico. É isso aí, a gente vai tocar uma música nova. Chama Pessoa de Sangue Quente. Já não sei o que é que eu faço pra ficar, vou ficar calmo diante da situação, não sofrer, não gritar, magoar. Mas desse jeito é que eu faço pra ficar. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, não faça juízo do que for preciso. Já não sei o que é que eu faço pra ficar, vou ficar calmo diante da situação, não sofrer, não gritar, magoar. Mas desse jeito é que eu faço pra ficar. Mas desse jeito é que não pode ficar, preciso dar um jeito na situação. Não agir sem pensar, nem pensar, nem pensar, nem pensar, nem pensar. Nunca se pode fazer o que vai querer, mas isso não pode me impedir de quebrar. Pelo menos eu sei que eu posso tentar, e se eu tentar, e se eu pular, 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 e se eu pular. Pelo menos eu sei que eu posso tentar, e se eu pular, 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 e Se a mano é pequena, não pode ajuízo do que for preciso Tudo vale a pena, se a mano é pequena Não pode ajuízo do que for preciso Tudo vale a pena, se a mano é pequena Esse disco tem 14 faixas, 9 faixas dos discos anteriores E 5 faixas novas que a gente já executa nesse show E foi gravado quando? Esse disco foi gravado em 2009 e foi gravado no Raízes Ok então, bom, o nome Narguilê não é um nome muito comum Eu acho que vocês pensaram esse nome até para criar essa curiosidade Para chocar um pouco, colocaram Narguilê Hidromecânico Narguilê não é verdade, explica aí, que é um lance da galera que usa na Índia também para fumar Não, o Narguilê é um instrumento em si E Narguilê Hidromecânico não passa de uma redundância Da redundância Do hidro, da água Exatamente Do Narguilê, pode ser água, pode ser um chá, pode ser vinho Um vinhozinho Enfim Controzinho Eu estava ali meio distanciando, eu fiquei um pouco desconectada do que você estava falando Mas você já tem quanto tempo que já estão no projeto Narguilê? Não sei se já teve outras formações Vocês já estão há quanto tempo? Parou um pouquinho e voltou aí para... Com a história de voltar de novo aí Quanto tempo de Narguilê ao todo? Narguilê Hidromecânico desde o nascimento Tem 13 anos de idade Quantos CDs que vocês gravaram? Esse é o quarto Esse é o quarto CD Desses quatro CDs Vamos recordar aqui as músicas que fizeram o maior sucesso Vamos fazer um trechinho, vamos? Só pediu aqui para a gente recordar a forró do Mulambo Vamos lá Porque eu acho que foi o primeiro grande sucesso do Narguilê Foi esse o grande sucesso, Fábio? O primeiro foi, não foi, Fábio? Foi, foi, foi Primeiro grande sucesso Primeiro hit Vamos fazer um pedaço, um trechinho desse hit aí Mas eu fui no forró Lá no Mulambo Lá no Mulambo De José de Frenha Mas eu fui no forró Lá no Mulambo Lá no Mulambo De José de Frenha Ficaria com o mar Foi pra se tocar Que é pra ninguém tocar Que é pra ninguém tocar Que é pra ninguém tocar Beleza Posso pedir uma outra? Pode, claro Você deixa ele lhe Marquete, seu cara Eu acho É por isso que o nome do Fábio É Fábio Crazy Porque essa música é muito louca Vamos lá Maquetes Loucas Almaquetes Almaquetes Loucas Almaquetes Loucas Miniatura Alô, brothers Miniatura Miniatura Almaguetes 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 Miniaturas Alofradas Miniaturas Microposmo louco Microposmo louco Microposmo louco Diminutivo alucinado 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 Almaguetes 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 Opa! Show de bola! Essa e o Mulambo estão em qual CD? O primeiro? O primeiro CD O primeiro CD E essa música é do segundo disco do Poeirão Que coisa boa O Fábio Crazy Você usa ainda o Crazy também? Eu uso O Fábio Crazy Nem entenderam né? O Fábio Crazy Também é ator Além de cantor é ator Como é que estão aí? Como é que estão aí os trabalhos como ator? Tá atuando aí? Você também é atriz A Lili também é atriz A Lili é atriz A gente fez um curta metade A gente fez um curta metade A gente fez um curta junto Eu dirigi um filme chamado Bruma e a Lili fazia o papel de uma prostituta muito atraente diga-se por sinal Foi bem interessante Não, e atuou bem pra caramba Eu vi esse curta É super massa Você que me mostrou inclusive lá no Ah, é verdade Você me mostrou no teatro No teatro lá do Liceu do Paulo É, é Como é que está? Você está trabalhando ainda como ator? Trabalho Me fala aí como é que está Eu sou essencialmente artista né? Essa é minha profissão Isso é o que leva o meu pão pra minha mesa Então, o que eu estou fazendo aqui agora Além de me divertir Estar desenvolvendo a grande paixão da minha vida Nada mais é do que estar Que no exercício do ofício Com os meus companheiros de trabalho né? Então, continuo trabalhando normalmente Sim E você atua ajuda muito também né? Na hora de estar no palco Na performance É, ajuda Atuar né? Fala um artista Enquanto ator né? Ajuda demais também Na hora que está no palco Enquanto cantor É, ajuda muito Quando um cobrador Chega na tua porta Tu quer desdobrar enquanto um Passando por um problema Tá certo então Lili, a gente vai